Agora, no começo, quando a pessoa for enviar a mensagem para a sua página, você vai poder colocar algumas perguntas frequentes. Logo ali, perto do botão Começar. O ManyChat finalmente agora tem o Andu e o Redu, ou seja, se você cometeu um erro lá, logo que você está fazendo o seu fluxo, você consegue desfazer o seu erro, ou refazer algo que você acabou de executar dentro do diagrama de edição de fluxos. O ManyChat tem os Custom Fields, que você deve saber disso, que é onde você guarda as informações que você pede para as pessoas. Agora, finalmente, dá para você organizar esses Custom Fields dentro de pastas lá no ManyChat. Essa é para quem tem vários chatbots. Agora você consegue favoritar os chatbots e também ocultar aqueles que você usa pouco. Essa aqui é para quem é agência, hein? Peça atenção. Se você tem um chatbot que você vai construindo ali e tal, você está usando uma página, provavelmente, de teste. Depois que você terminar, você pode desconectar essa página e conectar na página definitiva. Olha só que bacana. Essa é para quem usa SMS e e-mail dentro do ManyChat. Agora você consegue definir certinho como você vai ser cobrado pelo ManyChat todo mês. O ManyChat já tinha app para iOS, para Android, só que agora ficou melhor. Você consegue fazer o seguinte, segmentar os contatos. Aqueles são mais importantes para você. E também, outra coisa, é que tem aulas em inglês, claro, dentro do próprio aplicativo do ManyChat. O ManyChat, quando a pessoa interage com o seu chatbot, tem o quê? Tem lá embaixo, na parte inferior, um menu principal com as opções que você oferece para a pessoa. Só que agora dá para fazer um menu dinâmico. Ou seja, dependendo das tags, das etiquetas que você vai marcar, dos contatos, você consegue mostrar um menu ou outro menu. O menu, ele muda dinamicamente agora. Essa dica é sensacional. Lembra que tem aquela Growth Tool que você consegue responder, o chatbot responde automaticamente os comentários lá no post seu do Facebook. Pois é, agora o ManyChat vai poder curtir os comentários e também comentar em cima dos comentários. Que legal, né? Agora, o Smart Delay, que é aquela pausa que você coloca no fluxo no ManyChat, ele tem novidades também. Agora dá para você definir um intervalo bem pequeno, em segundos. Também definir que aquele intervalo, aquela pausa, vai ocorrer até uma data específica. E também que você pode usar uma data dinâmica. Ou seja, uma data que está definida dentro do seu chatbot. Lembra que você pode, na conta Pro do ManyChat, pedir uma informação para a pessoa digitar? Pois é, aquele pedido durava 24 horas. Agora você pode mudar. Você define o tempo que você quer esperar pela resposta da pessoa agora. O ManyChat, ele já tinha integração com o Shopify. Só que agora a coisa ficou melhor ainda. Você consegue dinamicamente pegar os produtos que estão lá no seu catálogo do Shopify. E também nos shops do Facebook. Você traz e mostra os produtos que você quer vender dentro do seu chatbot. Essa é uma dica para quem é desenvolvedor, programador. Você pode criar um app. E vai colocar esse app disponível dentro de uma App Store. Uma loja de aplicativos do próprio ManyChat. E ele vai divulgar para o mundo todo o seu aplicativo. Essa dica é para quem usa e-mail. Se você usa e-mail, agora tem um editor gráfico específico para você desenhar o seu e-mail. Essa é uma mensagem de e-mail dentro do ManyChat. Além disso, dá também para você definir o Camp From. Que é o D. Quem está enviando a mensagem de e-mail. E além disso, tem uma Action que é disparada automaticamente. Quando a pessoa abrir o seu e-mail, vai lá receber uma mensagem no Messenger. Bacana, né? Agora você pode soltar foguete aí. O ManyChat vai funcionar para o WhatsApp. Algumas empresas já estão sendo escolhidas para fazer um teste. É um beta ainda. Mas isso vai rolar. Então vai ter ManyChat para o WhatsApp. Segura aí. Legenda Adriana Zanotto